. 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 Meu Deus, dois cachorros, meu Deus! Ai, muitos cachorros, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus, vai ver pra vocês, seu carinho! Vai ver pra vocês! Que carinho, meu Deus do céu! Que carinho, meu Deus do céu! Ô, meu Deus, puto de carinho, gente! Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Deus, calma! Ah, que coisa gostosa! Tá caindo do cachorinho! Ah, meu Deus do céu! Tem que dar carinho pra mim também! Ô, mas tá bom de carinho! Meia hora de carinho? Ai, meu Deus do céu! Meia hora de carinho! Ai, ai! Ih, Jesus! Cadê a gemelinha? Cadê a gemelinha? Cadê a gemelinha? Cadê a gemelinha? Cadê a gemelinha aqui? Hum, meu Deus da gemelinha! Ai, que cachorrada, meu Deus! Que cachorrada! Chega de carinho! Chega, 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 chega! Chega de carinho! Chega! Que bagunça, meu Deus! Que bagunça, esse doguinho! Que bagunça, meu Deus! É dois doguinho! O catetal e o pipinha! Você quer carinho? Você quer carinho? Você quer carinho? Deixa eu coçar um pouquinho! Diga, só! Carinho, diga, carinho! Ele também quer carinho! Meu lupinho! Ah, dois cachorrinhos! Dois cachorrinhos! Ai! Que coisa gostosa! Tá mostrando a janelinha? Por que que tá mostrando a janelinha? Todo mundo sabe que já tem janelinha! Todo mundo já sabe que já tem janelinha! De bagunça! Que bagunça, meu Deus! Que bagunça! Ai, Jesus!